E o incêndio destruiu duas casas hoje no Jardim Silvino, na cidade de Icambé. Agora mais detalhes. Olha, chegamos aqui do lado da casa vizinha. O fogo continua consumindo a residência aqui do lado da casa do Edson de Alveira. Edson, o surdo da NASA, você estava trabalhando? Sim, foi uma correria. Estava trabalhando. Teve que sair as correrias do serviço lá para poder vir atender aí. Você conhece o pessoal do lado aí? Sabe o que aconteceu? Alguma coisa ou não? Então, parece que o rapaz esqueceu a panela no fogo lá. Ah, é? É. Pode ter sido então isso aí o início do incêndio? Isso é verdade. Rapaz, que susto, hein? Vixe, nossa, cara. O coração, velho, está disparado aqui, hein? Você estava trabalhando? Trabalhando. Recebeu a informação? É, já vim na correria. Rapaz, e a gente observa aqui que a casa continua pegando fogo, apesar do corpo de bombeiros aqui, inclusive a carreta vindo para cá. Olha só, olha os estralos, né? Olha só o que acontece. Meu Deus do céu. Que perigo, hein, velho? Vixe, nossa, cara. É? Coisa feia, velho. É. Agora a casa, pelo jeito aí, destruída totalmente, né? É, coitado do rapaz, hein? É. As chamas ali, ó, por baixo ali do Eternite, ó, olha só. A árvore ali, hein? Meu Deus do céu. Nossa, cara. Olha. E os bombeiros tentando debelar as chamas. Olha só. Os estralos, né? O Eternite pulando. E agora a gente se molhando aqui também. Os bombeiros estão metendo água aqui e nós estamos aqui no local. Sargento, uma situação complicada aqui, um incêndio e duas casas, né? Praticamente ao mesmo tempo, né? Sim, é uma situação bem complicada. São duas casas, elas são de vidro e parede e as casas vizinhas também não tem espaço pra você conseguir chegar perto desse fogo. Então nós tivemos que ir cômoda a cômoda até chegar ao final. Agora, a ação de vocês foi rápida, mas o fogo foi muito mais rápido que a chegada de vocês, né? Sim, a primeira ligação caiu em Londrina, com o bombeiros de Londrina que passou e nos informou via rádio. A partir desse momento nós já deslocamos, mas o calor estava muito grande mesmo. Tanto que o GLP, o botijão de gás, ele estourou a válvula dele. Quando nós chegamos aqui, o gás estava vazando. E pra isso acontecer, ele tem que chegar no mínimo a 72 graus. Nossa, então um incêndio de proporções muito grandes, então? Sim, proporções em tamanho pequeno, porque as casas eram pequenas, mas em termos de calor e de dificuldade pra acessar, sim, bem grande, bem difícil. Ô, Menezes, as causas do incêndio já foram verificadas aqui ou não tem como proceder? Não, no momento nós não temos como apurar, não tem como a gente falar o que foi isso ou aquilo. Eu ouvia os vizinhos comentarem que provavelmente alguém esqueceu algo no fogo, mas isso é algo ventilado pelos vizinhos, eu não tenho como lhe dizer que foi isso. Agora, o trabalho árduo de vocês, né? É delicado, mas lamentavelmente perda total aí das duas casas. Sim, o que a gente lamenta é a perda de material, as famílias, a gente não sabe a situação financeira, então é complicado pra essas famílias. E pelo nosso lado, nós somos profissionais e temos que estar preparados pra atender isso. Aí, né, rua ali no Jardim Silvino, na cidade de Cambé, se de repente alguém quiser auxiliar essa família, entra em contato com ela, tá? Vai direto no Jardim Silvino, todo mundo sabe ali, subindo pela Serra dos Pirineus, descendo a Serra dos Pirineus, chegou na... Marechal Teodoro da Fonseca, se não me falha a memória, que ela subindo, passando aquela pontezinha lá embaixo, chegando no Jardim Novo Bandeirantes, é a sétima rua à direita ali, não tem erro, tá? Chega onde que foi o incêndio aqui, o pessoal já vai orientar certinho, se você quer ou pode ajudar essa família. Tchau, tchau.